olá pessoal é aqui eu tenho feito no mês passado né eu tenho que mostrar pra vocês tá que eu fiz aqui uma alporquia tá essa porquia que eu fiz aqui você pode observar tá que essa alporquia já tá cheia de raízes você pode observar esse material pessoal que eu tirei foi um material que tirei da beira do rio um barro da beira do rio que com certeza é um barro rico em matéria orgânica tá eu fiz um teste aqui nessa planta nessa aula essa obra aqui pra quem não conhece ela é chamada de saboneteiro vocês podem fazer a pesquisa aí na informar no google né no setor de informações na botânica é se essa planta existe com certeza vocês vão encontrá-lo as mesmas essa é o saboneteiro tá e eu fiz uma porquia e é com certeza porque ela se deu muito bem tá só que porém pessoal eu fiz três quatro a porquia né então uma só que começou a pegar raízes ea outra ainda estão em fase de desenvolvimento tão bem ok então tá aí né a razão porquia e saboneteiro tem as suas folhas que você pode observar através daí da da folha você vai ocupava comparar que é o saboneteiro também ok então tá esse galho aqui ele tá ficando amarelado mas ele tá também chover ainda não é esse galho aqui ela ele tá gostadinho o galho mais forte que logo em breve vamos tirar ele vamos levar ele pra fazer o tranquilo com o nosso do nosso livreiro lá ok então isso aí é a é o saboneteiro é uma planta bastante sombrosa né você pode observar né que é bastante sombrosa e foi feito aqui também pessoal quatro a porquia né você pode observar ali tem duas e mais duas ali eu mostrei para vocês uma ela tá cheia de raiz como vocês estão vendo aqui dá para você olhar observar e ela tá cheia de raiz tá bom e que logo em breve nós vamos também fazer a coleta dela e nós vamos passar para vocês também tá aí é lembrando que você pode fazer isso com acerola jabuticaba limão laranjas né e outras espécies de plantas né que tá na lista aí das alporquias tá bom então tá aí um vídeo pra vocês você fica com deus um forte abraço e até o próximo vídeo pra vocês